você tá doido temperatura 22 graus meus amigos apesar do sol não tá quente não e a água tá gelada hein tá fria pra caramba ia fazer o test drive ali mas não tô com coragem não olha só as almas achando olha o amigo vendendo aqui olha a variedade aqui ó vamos registrar o amigo aqui ó aceita pix e tudo mais né boleto também? cheque sem fundo também amigo? não, aí não dá né com certeza, vamos divulgar aqui ó se falar que viu no canal do Antônio Basagra vai ter desconto hein vários óculos, tem uns acessórios pra criançada bola, chapéu, tem tudo né amigo manda um abraço pra todo mundo aí falou gente, tudo bom pra vocês ali viu valeu, que Deus abençoe e boas vendas meu irmão Deus abençoa vá uma boa semana aí pra vocês ó que maravilha chama tá vendo meus amigos? aqui tem tudo olha lá que bonito aaaah que talasqueira sempre até o 2 Itanhaém vitoral sul de São Paulo ótiezão lá ótiezão lá Obrigado.